Aos 12 anos de idade, por conta de vários problemas dentro de casa, separação dos meus pais, problemas de saúde dentro de casa, meu pai nos abandonou, eu tinha 12 anos de idade. Parei de estudar, parei de jogar futebol, que gostava muito, para poder trabalhar de servente de pedreiro, para poder ajudar com dinheirinho todo final de semana para manter a nossa casa. Eu não fazia ideia que estava entrando num ciclo vicioso e perverso que expõe as crianças no mundo inteiro, que é o trabalho infantil. Quem já sentiu na pele os impactos de uma infância sofrida, entende a importância dos conselhos tutelares. Diariamente, esses profissionais saem em busca de defender os direitos de crianças e adolescentes furtados pelas mazelas sociais. Um trabalho como esse precisa de muito apoio e recursos. E é aí que entra a minha parte.